Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô no shopping JK Iguatemi, em São Paulo Hoje é dia 3 de abril de 2016 A gente tá no meio de vídeos aí, né? Da meu passeio na Europa aí Eu vou soltar esse aqui que é o mais recente Mas aproveitando Isso aqui é um evento do Motor Grid, eu vou falar Eu vou falar mais sobre Mas olha, um RS3 do novo ali, cara O negócio é o seguinte Pra você que é um carispotter, é fã de carro A gente criou um grupo no Facebook Que é pra você compartilhar sua foto, seu vídeo Ou só curtir lá Quem tem a oportunidade de ver esses carros, filmar e tudo mais Então entra lá, digita exclusivos no Brasil VIP No Facebook Aí você pede permissão lá A gente olha todo o perfil Autoriza ou não, dependendo do perfil Se parece fake ou não Ou pessoas que já causaram em outros tempos Digamos assim E é isso aí, tá bom? Bom, hoje eu tô no décimo pé Como eu falei no shopping JK e Guatemi Já chegou uma porção de carro Eu vou gravar inicialmente esse vídeo sozinho O Matheus deve chegar daqui a pouco Então como tá chegando muito carro Até mandei uma mensagem pra ele Eu falei Matheus, eu vou começar a gravar Porque tem muito carro aqui E como dessa vez não vai ficar tanto tempo aqui no shopping Eu vou aproveitar pra pegar a galera chegando Eu vou até passar do lado deles Na fila do check-in ali Vai, digamos assim Pra mostrar já mais alguma coisa pra vocês Bom, vamos lá Começando aqui Ali tem uma Land Rover Vogue Normal, geração anterior à atual Aqui tem Uma Mercedes GLE nova Não Perdão, é GLC Que a gente teve aquele Declado com confusão no vídeo Do evento da Itatiaia, né? Essa seria a nova GLK, né? Essa aqui é uma classe C O Camaro clássico Aí dois Camaros amarelos Não precisa nem falar Que popularizou por causa da música Aí tem o filme também, né? Esse é o da nova geração Esse aqui é o do facelift E aí, beleza? Não, relaxa Tô fazendo um vídeo aqui Depois a gente conversa Ahn Ó só O facelift anterior E o mais atual, né? Digamos assim Então Pra vocês verem a diferença aí Ah, isso aqui tem uns bagulho No cabô Eu não tinha visto Hum, interessante Um Passat CC A45 AMG 350Z Nissan 350Z Será que esse aqui é mecânico? Se for mecânico Ele tem aquele sistema Que a Nissan trouxe Que é o Ah, não dá pra ver Ah, parece ser mecânico, hein? Aquele sistema que a Nissan Inventou Que é aquele Cinco Rebs, né? Que você tira o pé da embreagem Ele faz o ponto-ataco Sozinho pra você Senão precisa dar o pé no acelerador Interessante Subaru WRX Aqui parece ser um Um blob Tem gente que manja Já pela lanterna traseira Eu não, tá? BMW M135 Aliás, deixa eu continuar aqui Depois eu volto pra aquela lista ali O C63 Nova A gente teve a oportunidade De andar num evento da Itatiaia Que teve lá em Alphaville Da Mercedes Itatiaia Aliás, a Mercedes Itatiaia É um dos principais patrocinadores Aqui do evento Puta, carro legal Eu gostei Confesso que a primeira C63 Vai sempre encantar um pouco mais Somente por causa do motor E tudo mais Ronco e tal Mas hoje Eu aprecio muito a resposta De quando você troca a marcha Ele entra na hora E algo que Eu conversei já longamente Com o Korn E com o Leone Sobre isso Que a MG GT Eu fiquei encantado Eu já não Nunca olhei com grandes olhos A SLS A não ser com as portas De asa de gaivota Que é muito bonito E tal Mas Dizem Conversando ainda ontem Com um rapaz que trabalhou na Mercedes Ele falou Cara, você precisa andar Numa SLS Black Series Você vai ver que é o melhor dos mundos O câmbio é excelente Tem aquele Ronco E tem a porra da asa de gaivota Então Vamos ver aí Quem sabe um dia Surja oportunidade aí Se fosse de dirigir Seria melhor ainda Então vamos continuar aqui BMW M3 E36 Hum Será que essa é a Alemã Que eles falam que seria europeia Pelo menos parece europeia Mas os caras trocam a seta lá na frente Eu não sei dizer se é europeia Essa aqui é mais com Cadu Korn Leone Ou o próprio Matheus mesmo Audi Audi RS5 É o facelift mais novo Esse aqui Lembra que ele tem o mesmo motor Aspirado V8 da RS4 Que tá mais ali atrás Eu vou passar do lado já Moxer 987 Mark I Muito legal esse carro Já dirigi Ele Só que assim Pros padrões de hoje Né Esses hot hats aí Tipo RS3 Golf R O próprio S3 Já dá uma assustada Ferrada Se não andar na frente Em alguns testes Alguns aspectos Mas é um carro legal Gostoso de tocada Ferrari F355 Putz Essa daqui Eu não sei É Ela assim Visualmente tá do mesmo jeito Que eu lembrava Esse carro Se eu não me engano Acho que era de Brasília Ela é F1 Deixa eu ver Ó Ela é do primeiro ano Que é o volante de três raios Ela é mecânica Então ela é uma F355 A cor é nero mesmo Ela não tem o Challenge Grill É isso mesmo É europeia Ferrado Não precisa nem falar né A 355 é um dos carros mais encantadores né A gente fala volante de três raios Por que a Ferrari mudou o volante? Porque é o seguinte Esse carro não tem airbag Então o volante é pequenininho Que nem o do Zonda O Zonda não é um carro que tem airbag Nenhuma versão lançada no mundo O Zonda tem airbag Até eu pensei na possibilidade De lançarem Colocarem o volante do Huayra no Zonda Já que o Zonda fez tanto sucesso né Mas eu nunca vi isso na Europa ainda né Então basicamente a diferença Eu prefiro o volante de três raios Que é o mais bonito Mas infelizmente não tem airbag né Então numa porrada Tomara que nunca aconteça O pessoal tá acelerando aqui Tá fora de gravar Mas vamos ver O que mais aqui A BMW M5 E39 Recentemente eu dirigi Uma M5 M3 E46 Que seria dessa mesma época vai Nossa é outros tempos Não tem nada a ver com as tocadas M's Que tem hoje né E eu tenho curiosidade de andar Numa M5 E39 Aliás eu andei já Numa M5 E39 Mas no banco de trás Foi um dos primeiros carros esportivos Que eu andei Então assim Eu nem lembro muito Não dá pra ter como referência né E eu duvido que na época O dono tava acelerando pra valer Então não vou contar Mas quem sabe Tem a oportunidade de um dia Andar na M5 E39 Vamos ver o que tem aqui mais Porsche 911 Turbo PDK Ó o cara parece que colocou a roda da GT2 ou da GT3 Será que é GT3 essa roda? Não me lembro agora 997 Mark II Bonito o preto com o interior vermelho É isso aí Esse era um opcional na época Que você pedia com lanterna vermelha né Lanterna vermelha era um opcional Eu realmente espero que vocês estejam ouvindo O que eu esteja falando Que eu tô com a minha boca grudada na GoPro Porque o barulheira tá absurdo aqui Mercedes LA 45 AMG Bacana Foi lançado recentemente o facelift né Então vai ter uma tocada parecida com a A45 Eu vi que muita gente comentou sobre o sistema Haldex né Lembra que o Haldex ele é o seguinte Ele é essencialmente nos 45 ele é tração dianteira Só que no limite quando ele percebe que as rodas dianteiras vão perder Ou estão começando a cantar pneu Ele joga Pode se dizer que ele joga tração Para as rodas traseiras né Então acaba fazendo um carro vai Tipo tração integral vai digamos assim Agora é É Quatro mesmo É quatro Matic Então o carro é total O facelift não é essa aqui né Ou seja totalmente integral agora Vamos ver Eu gostei muito na A45 porque mudou muito o comportamento do carro E fora a resposta de câmbio Eu adorei a nova A45 falando sério Quando chegou assim andei logo na primeira Falei o carro é bom mas dá para melhorar algumas coisas E eu acho que eles melhoraram assim O carro está excepcional a nova né Eu gostei bastante Espero que esteja aí mais para frente A gente veio na M135 Diz que mexer nesse carro Para tirar umas forças cabulosas né Essa frente antiga ainda que o pessoal chama de Angry Birds Eu gostei muito da nova Eu vi algumas na rua já Achei animal E Acho que em breve vocês devem ver no Amigos por Carros Mercedes CLS 63 AMG Essa é a V8 Biturbo Aqui no Brasil só está vindo com tração integral Que eles chamam de quatro Matic né Como eu falei As Biturbos tá A V8 aspirada da CLS Que seria o facelift anterior Ainda veio só tração traseira tá Eu acabei passando aqui Não mostrei Ó aqui ó Falando na A45 Passei aqui nem falei Ó A45 facelift Que tem essa boca diferente embaixo né Esse carro Achei animal Adorei ele Muito bom Quem está em dúvida Nesse carro Ou até numa M135 Acho que o ideal é dirigir todos Ver qual que é o melhor seu perfil Mas esse carro realmente Se tiver oportunidade Ó o 4 Matic aqui Que eu falei que agora É tudo 4 Matic Quem tiver oportunidade Por favor Procura um revendedor aí A Itatiaia aqui no caso É o representante oficial do evento E vai fazer um test drive Entendeu? Porque se você realmente Tem vontade de conhecer Adquirir um carro desse Meu é É obrigatório É obrigatório Porque muda bastante Mesmo se você tem uma A45 Do anterior Vai lá e faça Veja a diferença daquele Pro seu carro S63 AMG Essa é a cor Meio cinza Meio azul A cor infelizmente Eu não vou saber Das Mercedes assim V8 biturco É incrível o conforto do carro É inacreditável esse carro Isso aí Vamos continuar aqui Aqui tá passando alguns carros Depois eu vou voltar lá pra trás Pra mostrar Um 350Z Nismo 370Z Perdão Será que é Nismo legítimo? Não sei Dizem que só tem um Legítimo Com um Golf GTI Com um R8 Plus Que por um momento Eu filmei uma 458 Spider Eu vou voltar lá do lado Que muito em um momento Eu fui criticado Porque eu falei Que era uma galha Uma huracãzinha de pobre Mas não Meu Não é desmerecendo nem nada Entendeu? É só uma brincadeira Porque eu acho Eu adoro o R8 Na verdade eu prefiro o R8 Do que uma galhardo Aliás Curioso hoje Pra quem viu a huracã Deve ter reparado Que os dois Tanto a huracã Quanto o R8 novo Que ainda não chegou No Brasil Ele tem Olha uma M4 Ele tem A mesma potência 610 cavalos Antigamente a Lamborghini Não Aliás a Audi Limitava a potência do R8 Pra não Ficar muito Um em cima do outro Muito próximo Tem até um drag race De uma huracã Com um R8 No 610 Cara o R8 Como é que anda mais? Ele tem a mesma potência Não é nem meio capô É um para-choque Na frente Mas não é nem questão De andar na frente É questão saber Que você pode ter Um R8 do novo Pela metade do preço De uma huracã É absurdo isso Pensar nisso Tudo bem Que a huracã Eu acho mais bonita Apesar que na época Da Galhardo Essa frente Eu acho que é a mais bonita Do R8 Muitos carros Aqui chegando Essa frente Eu acho mais bonita Que o R8 atual Eu dirigi esse carro No salão automóvel O S-Tronic Você tem que Se você quer andar No R8 Você tem que andar No S-Tronic O R-Tronic Na minha opinião É bem ruimzinho Você vai ver Que o câmbio de dupla Embreagem da Audi É magnífico Principalmente nesse carro Azul fosco Esse carro é espetacular Quem tiver a oportunidade Por favor Mais um Camaro Amarelo Chegando E aí, tudo bem? Tá bom? O Cadu falou Que tá atrasado, né? É, logo, logo Ele tá aí Ele chega aí Não, acho que não Acho que não Vai ser só Visita mesmo Tô fazendo um videozinho Aqui só pra mostrar E é isso aí Mas eu tô por aí Qualquer coisa, tá bom? Legal, legal Uma Galiar do Celeste Fibre Eu vou voltar pra lá Tem mais coisa M3 da Nova Um Peugeot Renault Sei lá o que que é Deixa eu só dar uma olhada Aqui atrás Essa M4 Eu acho que ela tá Não Eu sei que ela tava Com o escape trocado, né? Um 407 CC Eu não sei Eu realmente não sei dizer Que carro que é esse aqui Mas Tá aí no evento, né? F430 Já tava com os eventos Do Motor Grid Bianco Avos Versão Americana Spider Interior Coio Bancos Daytona Aqueles acabamentozinhos De fibra de carbono Olha, ele fez um acabamento na roda Ele pintou a rosa Deixou uma espécie de polido Vai, digamos assim O hubcab em fibra de carbono Eu não lembro se já tinha Ó, o carro tá Botido, hein? Caramba Ficou muito foda O Challenge Grill Pra quem não sabe Não sei se eu já falei isso no vídeo Se você tem uma 430 Você quer colocar o Challenge Grill Você tem que trocar o para-choque inteiro Eu vou ver se eu consigo fazer Que é uma coisinha fácil Colocar uma foto De uma sem Uma com Vocês vão ver que o corte Do para-choque é diferente Se você tem uma 430 Normal Você quer colocar o Challenge Grill Você tem que trocar o para-choque Imagina Você tem que pedir um outro Mandar pintar Deus me livre O ideal é pedir de fábrica mesmo, né? Esse tá com o ponteiro escape trocado Acho que é tube mesmo Mas a ponteira é diferente, né? Olha, ele tem um difusor em fibra de carbono Que eu não tinha visto da outra vez Aqui já foi ML63 Agora, lembrando que mudou Agora é GL Não GLE agora Aí tem a GLE Coupé Que seria o concorrente da X6, né? A C63 que eu falei Que é a primeira A primeira a gente não esquece Primeira geração Eu sempre achei uma estupidez Do que a Mercedes Se você colocar o motor V8 6.3 Alguém fala Tem gente que fala 6.2, né? Por causa que é Acho que é 6.24 Alguma coisa Então é mais 6.2 Que 6.3 Mas Eu achei uma estupidez Você colocar tanto motor Na Modelo de entrada Mas o carro ficou incrível É uma pena saber Que tem esse carro Na C e na S, né? Outra vez não tinha que existir Esse motor na S Não sei Só 1.65 Chegando mais um Aventador Spyder Vamos lá Subaru WRX O Hulk Chamam de geração Hulk, né? Já tem uma GoProzinha aqui Marota já É... GLA45 AMG Ah, esse aqui eu já tinha falado Subaru WRX Do Glob É... MW M135 aqui Mais uma Audi Q3 Subaru WRX O Shark Ou Ugly, né? Nissan 300 e... Ô, perdão Nissan GTR Não sou imaginando 350Z Ó, eu viajando Preparado pela G&R Já tá ali já Camaro SS Primeiro facelift Esse carro eu conheço bastante Dodge Charger Daytona O... A importadora que eu trabalhei É... Ó o Matheus chegando atrasado aqui E aí, tudo bem? Depois te conto Tá, tudo bem No vídeo não vai dar pra contar Não, tudo bem Eu ia falar agora Sim, e você? Um joia Então tá bom Você gosta o seguinte Tá muito barulho Tem que falar simplesmente assim, ó Com a GoPro Quando tá acelerando, ué É muito legal pra lá Que eu não vi Eu fiz essa parte toda Aqui, lá atrás ainda não Então eu fiz essa parte Vamos continuar, vai Se não Depois eu falo Eu ia começar a falar disso aqui Isso aqui é um Dodge Charger Daytona Na importadora que eu trabalhei A gente que importou esse carro Ele é motor Hemi 5.7 Não é o 6.1 Automático? Automático Ele tem 420 ou 450 Porque tem Acho que é 420 E tem o Hemi Que eu acho que é 470 Não lembro agora a potência Esse laranja é uma das cores que a gente pegava Antigo Da paleta antiga Chama É... Não sei o que lá É Goldman Não, Orange Goldman Go Negócio assim Orange Goldman Go É um negócio assim, né Vamos lá E... Vamos passar aqui Tem dois nesse no país Um era envelopado E desenvelopou E é assim a configuração do carro Aqui já tinha falado já GLC GLC Ah, esse aqui já tinha falado já Vamos pra cá, ó Nossa, chegou um monte pra cá Você não vê a fila de carro que tá lá fora É, eu falei pra você É... E aí, Milton Tudo bem? Beleza Beleza, tudo bem? E aí, tudo bem? Ferrari 300 Não, é 360 Perdão Challenge Stradale É... O que que dá pra falar? Ah, o pessoal viu Nos... É... Meu passeio lá na Europa Eu vi umas com faixa Que estão invernizadas A medida da faixa tá correta aqui Até eu olhei assim lá Eu tenho uma medida em casa, inclusive E só que as que eu vi lá Elas tão invernizadas Então parece uma pintura Se você quiser tirar a faixa Você vai ter que arrancar a pintura do carro E as que eu vi lá é europeia, né? As aqui são americanas E aquele que tava no... No Ferrari Racing Days Que eu vi lá na Bélgica Minha Nossa Senhora Esse carro também tá maravilhoso Mas aquilo lá tava... Era um negócio, sabe? Que... Se eu olhava assim Ficava até medo, ó Da... Da circunstância do carro, né? Audi S3 Bom carro É, muito bom Já foi pro ar o vídeo? Não, ainda não Do S3, não Ainda... Cara, a gente tá com uma... A grade entupida Aliás, esse é um dos motivos Que a gente não vai gravar aqui No Motolid Por Amigos por Carros Porque a gente tem a grade entupida Até agosto Não tem um espaço de episódio Tem patrocinador junto Então, assim Se a gente gravar A gente vai lá pra agosto O episódio, né? A pergunta que todo mundo quer Seja respondida Gravar o geral da Platinus? Não Não, a da Platinus não vai Antes do meio do ano também Não tem como Cara, o problema é que Não tem tempo A gente tem algumas gravações Já programadas Gravei ontem, meu Cara Porsche Cayman 987S Se alguém tiver aí Disposto a editar de graça E vir dois vídeos por semana Porque não tem como Eu acho que não Mas essa é a mesma cor da GT2 Azul Parece que ela é mais escura, né? Eu não sei se nessa época A Porsche misturava as cores Da categoria Tipo, de entrada pro top Mas parece, é Bora lá Quer gravar por trás? Vamos Vamos continuar aqui Ferrari Califórnia Olha, ele tá com o acabamento Diamand É o Diamand Que eles chamam Não é diamantado É Diamand Finish, né? Que parece uns diamantes É que diamantado é a roda O acabamento da roda Que aqui no caso É diamantado, exatamente Mas aqui é o tipo do assento, né? Bonito, né? Bianco Avos com o rosto, né? Você não gravou ela ainda? Não, não Mas a gente já gravou ela A gente viu no evento da Bom, essa aí da Califórnia Não, agora não Lamborghini Aventador Roadster A gente já viu isso no evento da Mercedes Itatiaia Agora a gente tá vendo de novo o carro, né? Ele tem Vou falar de novo, vai Tem dois tipos de cromado Que é o cromado Prata? Prata? Prata Não sei se pode falar isso E o cromado dourado Ele tem aquele Agora dá pra ver melhor o filete Que você falou aqui, ó Que acho que ele brilha no escuro, né? Se ele fosse um tronco No escuro ele brilha Filma lá o interior Que ela é uma das mais completas Que tem Que ela tem o Volante com a pega em camurço Não é uma das mais completas Não tô vendo carbono nenhum aí Aonde você tá vendo carbono? Não, ela tem um carbono externo, entendeu? Não, sim Mas o interior não É bem simples Assim, não é É que o pessoal vai me julgar Mas não é que é simples Mas assim, não é a mais completa É, configuração de entrada, né? Tá escrito aqui O que é isso aqui? É o sistema de som? Não sei, deve ser Piada E aí? O que foi? Ah, você já não tinha visto? E aí, Matias? A gente tá gravando um vídeo aqui Mas... Não, imagina Relaxa, relaxa Olha o Leone ali É dislexo mesmo, né? Total Você não tinha visto? Achei que você tinha visto Putz, eu tenho um monte de comprimento Então eu vou ter que dar uns cortes nesse vídeo E... Bom, vamos pra cá, vai Mercedes SLK Aliás, mudou agora Esse carro que eu já tinha falado Tinha saído de linha Agora chama SLC SLC? É, SLC Deixa eu puxar Tá na cara de ser alarme, né? Mustang GT Anterior ao atual Será o comezinho da Brabos ali? Que legal Olha Ah, não Acho que eles estão É do evento do motor A Brabos é uma das patrocinadoras É, exatamente M5 F10 Exatamente RS4 RS4 tem o mesmo motor da RS5 Que eu mostrei ali atrás O Camaro com adesivo de North Life Você viu ali do lado? Ah, você viu a... Olha esse M4 que tá chegando, né? Não, a gente vai chegar lá Você viu que o novo teste, acho que da Motor Trend O Camaro SS dando benga nas M4? Ah O Camaro SS novo Sério mesmo? Foda, hein? O carro típico custa metade do preço Não sei se você chega a metade do preço Mas é absurdo Carreira S, 997 Mark I Olha, escuderia preta, cara! Escuderia preta, é, olha só Difícil de ver Será que a gente pode falar Na verdade, contas são pretas aqui? Hoje só é essa preta Sim, mas que vieram duas pretas Vieram duas pretas Já queimam logo, você quer isso? Queimam? Olha que vou a Platino Não foi culpa do Leone Mas alguém lá Vendeu o carro preto Ele falou Ah, mas eu queria vermelho Ele foi lá e pintou o carro Puta que pariu Isso é mais Stradale, tá? E aí, Guilão, tudo bem? Tá bom? Escuderia, escuderia, né? É Tudo bem? Prazer, Matheus Um dia, Guilão, cara Foda, né? Um dia, William Um dia vai servir Então, você gosta de Ferrari? Você gosta de Ferrari? Eu sonho até com a escuderia Sério? Deixa eu filmar um pouquinho Ela tá com os cabos trocados Essa preta Não, original Difusor normal Não tá acabamento em fibra Mas é Tipo que ele Ah, tem um negócio curioso Pra explicar sobre Sim, sim Não, a gente mostra Olha pra cá pro Vick, caralho Calma, a gente chega lá Ah, a escuderia tem um erro de projeto Pouca gente sabe Aquele escrito Ferrari em cima Pera aí Esse escrito Ferrari Quando as primeiras unidades Que foram Do primeiro ano O que acontece? Esquenta demais Aquele letreirinho Cai, derrete e cai As primeiras escuderias Que chegaram no Brasil Tinha esse problema Não sei se essa unidade tinha Aí pega fogo no carro Não, não, não Ele só derrete e cai Não pega Ele vai cair em cima do cabeçote Não tive histórico De queima de escuderia Por conta disso Se teve Foi por outra coisa Porque ele vai saindo E tal E o que acontece? Uma pena, né? Mas isso aí foi um problema Outro estradário chegando Olha uma Galhardo LP 560 360 Traço 4 Pode ser Segura aqui embaixo Bem No burguini galhado LP Intercessora, sucessora Podia ter uma especialia aqui, né? Pô, tem esse cliente especialia, hein? É mesmo? Na lista do motobrito Eu não sei se vem não pode ser Mas eles têm um meeting Tem duas especialia Se eu não me engano No meeting deles Eles conhecem a gente pra caramba Galhardo LP 560 Esse carro a Platinus vendeu É curioso Essa câmera aqui Muita gente não sabe Essa câmera é opcional Tem uma Tem galhardo que vem no Brasil Sem essa câmera Mesma a LQ560 Na Superlegera é na asa Mas a asa da Superlegera também é opcional, né? Essa aqui é aquela que é completa Que ela tem bastante carbono E tem um volante Esse volante é da Superlegera? É A volta é o seguinte O primeiro dono dela Ele trouxe muita peça dos Estados Unidos Em carbono Não é carbono Ah, legal Não é tipo Ah, isso vai diminuir o seu carro? Não, agora que não Ah, semi-oficial É carbono não tem nenhum jeito Mas assim Ele, o carro era mais simples Ele trouxe muito carbono Inclusive o volante O volante não era assim O volante acho que é da Superlegera Pode ser Pode ser C6A3 C6A3 Pós-Facelift Com P30 Não, é face-lift É, face-lift Desculpa Olha, o cara pintou a pinça da Igual da do 938 Kit P30 É um kit de performance da Mercedes Que ela vem Com discos de freio Maior na dianteira E a pinça costuma ser vermelha Aqui atrás Ela ganha o aerofoliozinho Olha o que ele colocou aqui Que legal, ó Que eu nunca tinha visto Ah, ele colocou uma espécie De um aerofolio Isso Aquilo lá eu não tinha visto Aí ela vem com esse aerofoliozinho Integrado à tampa ali Carbono aqui E o mais legal no interior Que tem a pega em Camurso Alcântara ali E o 30 se não me engano E o 30 é uma cavalaria a mais Isso mesmo Mas são 30 mesmo? É tudo isso? Eu não sei se é Acho que é 30 cavalos É, não lembro Que alemão coloca tudo com PS A mesma medida do cavalo S3 S3 igual aquele lá Sepang Blue Lindo Não sei se eu pegaria nessa cor Pela proposta do carro assim Ser um carro 308 americana Legal Vamos fazer o seguinte Vamos ali, ó Aquele lado de lá A gente não falou nenhuma Tô vendo uma aventadora ali, ó Ó, rapidinho A gente mostra aqui do lado Essa BMW Você filmou aqui já? Aqui já Tem alguma coisa Aqui também Tem uma M3 E36 Uma M5 E39 M6 Gran Coupé Ah, 45 a gente dirigiu Sim, sim Falei também sobre Mais um Camaro aqui Outro Camaro SS Essa tava no evento da Itatiaia também A gente viu os detalhes vermelhos O cara se empolgou E fez até um bagulhinho lá atrás, né? Lembra? Sim, no Parabá Um Mini Será que é um JCW? Um JCW verde, será? Ah, não É um JCW sim, velho É um JCW CLA 45 Cara, isso aqui Eu acho que não É um Black Edition Pinsa amarela? É um Black Edition Deve ser um Black Edition Esse é É ele mesmo Que tá escrito 911 Atrás 335 e 90 Nossa, o cara Sempre que ele vem Ele para no mesmo lugar Ela tava exatamente aí Da outra vez A escuderia Essa tá mexida pela Reyk Reyk, fuçada Tem duas escuderias Eu tenho duas escuderias Tem duas estradares, cara Opa, capristo É com capristo essa Não sei se na GoPro Vai pegar Que tá escuro Mas é um dos escapes Mais legais, cara Tem duas estradares Vai ter acho que Três estradares, né Foda, né Olha o negócio De vergonha que eu falei Que assim Aí os letreiros Que eu falo Que saem aqui no tempo Mas depois É que se ele cair ali Eu pup Tipo, eles arrumam Eles consertam, né LP 570-4 Super leggera Eu não lembro qual que era Eu coloco aí Ah, é Não é Armitrix É Kick Silver, não é? É, eu acho que Acho que é Escape Kick Silver Se eu não me engano Na ponteira não tem nada Pera aí Não, é suporte De fixação Eu adoro Essa cor da Lamborghini Gris e Telesto Essa cor foi pintada Olhando assim Essa pinça não é Eu acho que esse carro Tinha pinça amarela Se eu não me engano Rodas e a Scorpius É a 2, né? Porque a primeira Na escolha de era Chama Scorpius É a Scorpius 2 O cara colocou um Pirelli Pizzer Esse detalhe da faixa Da espeladeira Eu acho animal Isso é legal Dricolore, né? Olha, agora me deu um... Não sei Você tinha comentado num vídeo Que a letra da USV Parece perda de mulher Aqui lembra um pouquinho mesmo A pontinha, né? A pontinha vai ter um... Sai de skirt aqui Olha a cara Ela tá com cinto de seis pontas Caralho Tá vendo, ó? Aqui dá pra ver a fixação dela, ó Verdade E o volante é igual Daquela LP 570 Que tá ali É, 560 Desculpa A cor é Gris de Telesto É a cor da Aqui tem uma murciélago Aqui é a cor do... Carro do Batman A cor, tá? Não é pra que isso Aqui é o carro do Batman E aí? Eles são semipista da Galiardo, hein? Concorrentes Diretos Bom, o dono sabe Que eu sou ferrarista Aliás, eu falei Cara, não me leva mal Mas o tranco da Galiardo Eu não aguento Até a semipista Eu perdoo, vai Então, mas você andou Na... Mas a escuderia Um negócio Você andou na Super Troféu Estradal Ali do nosso amigo Você não andou? Não, não andei na Super Troféu Você queria ver o negócio Na reprogramação? Não, eu queria ver Mas acabou não Nossa, os GT4 cinza Caralho, não vi ao vivo ainda Mas eu não andei Mas cara, assim Eu andei na 560 Na 550 Não andei na 570 E na Balboni Então, eu andei na Balboni A 550 Ah, tá, desculpa A questão que é O Juliane falou Cara, dá mais tranco A 560 Eu falei Ah, cara Esse aqui é o quê? Esse aqui eu perco o pescoço? Mas não São carros excepcionais Aliás Ainda acho o design da Galiardo Mais bonito que o da Huracan Eu também Se for a primeira geração Então a Vai, a Super Ledgera Mark I Eu acho ela mais bonita Ah, você gosta daquele farol E aquele carro já está envelhecido, né? É, ele pegou Ele já marcou a idade do carro já Agora essa frente com os LEDs aqui acesos Meu, é excepcional Aquela foi uma das Ferraris Que você mais anda na sua vida Sim Você é um cara que critica a câmbio pra caralho Dos... De embreagem... Não, de embreagem única Tá entre os seus top 5 Aquele câmbio? Com certeza Junto com o quê? Com certeza Deixa eu pensar Eu acho que de embreagem Foi o melhor que eu andei até hoje Provavelmente Super Fast 2, né? Quantos? Quantos milissegundos? 60 60 Na Stradale era 150, né? Eu acho que era 120 150 era... Ah, 430 normal Não, a Stradale no Race A mesma troca de marcha Da 430 É Bom, vamos dar continuidade Jaguar F-Type S Com P Com P, né? É com P Com P Com P, que legal Como você usa o de turbo 997 Mark I Mecânico Exatamente Linda Prefeitário Eu sei que você assiste os vídeos Vamos pintar essa roda aí, né? Você acha que ele vai aparecer De Ferrari em dia ainda? Ah, ele tem nem rustido É igual o Paulo Ele tem nem rustido Cala a boca É... Boxster 981 S Agora olha esse... Meu Deus Cara Aquilo que você mandou no grupo Eu acho que tem que ser discutido Ele andar mais que o Carreira S Porque o dono tem um E não andou já E não achou isso? Não, é porque o seguinte Porque o carro tá com escape, tá? Tá com filtro Tá com escape E quando eu dirigi a Essa carreira PDK Semana passada Eu falei Qual que é a diferença? Você dá porra Você não dirige a G4 Você dirige a 911 A porrada ele entra muito, muito, muito forte O carro tá solto Pode ser que assim De largada parado Cara Esse carro não consegue acompanhar Mas ele Ele desenvolve muito de alta Não é que o carro é ruim É porque a Porsche limita o corpo de borboleta Lógico A abertura da borboleta Então assim Cara Chip Faz reprogramação E coloca um filtro legal Não precisa nem escape Porque o carro O crono package É muito legal Mas assim O carro é inacreditável Os ponto-ataco Eu tava com um amigo Que tava dirigindo O cara Até de segunda Ele só colocava a primeira Tirava o pé Meu Entra perfeito Não dá Eu não sei Eu não sei entender aquilo Até hoje A Porsche é foda Ele não dá tranco Matheus No mecânico Não existe Não tem como Não sei como Os caras fizeram Agora Falei pro Leone A gente precisa ver o 5x do 370Z Se alguém assiste o vídeo É um 370Z mecânico Eu acho que tem um ano inclusive Quem é que você conhece que tem um 370Z mecânico? É Não, ele vendeu o 370Z mecânico Tá, que seja Bom Ó, tem um aqui Será que ele assiste? Esse é Nismo Esse é Nismo Eu já perguntei Esse é Nismo Aquele tinha para-choque estilo Sim, só um para-choque estilo Quer que eu pergunte pro cara? Ó lá o banco Nismo ali Tudo Nismo Roda Nismo Cara, esse rouca do caralho Parece um GTR 5 turbina Olha, isso é raro pra caralho Puta merda Roda da RS6 É mesmo Da nova Foi a pior mais rápida do mundo Pera aí Bom Fala mais alguma coisa do GT4 Excepcional Dei no carro Ele é um pouquinho amarrado Mas eu entendo que a Porsche não quer Invadir até o proprietário Tava conversando ontem Ele tem uma GT3 Eu falei Me fala a diferença desse carro Pra aquele de desempenho Ele falou Eu posso falar É muito pouco Eu falei Mas vale Mas vale Porque a tocada É diferente Mas de força Ele falou Não é muito não O que ele falou É o que me assustou Porque pode falar Que o cara é piloto da Cup Ah, sim Ele corre do GT3 Cup Ele fala Que era em Curitiba Esse carro aqui Ah, esse é o outro Você consegue frear Com esse carro Depois da placa Dos 50 metros Porque esse carro É extremamente equilibrado Ele falou Que você dá É muito difícil E a traseira Às vezes Que dá uma passada Bom Por isso que eu falo A melhor geração É a 991 de longe O equilíbrio do carro É um negócio Inacreditável Rodas pretas Com acabamento preto De fábrica Da Porsche Maravilhoso Freio de cerâmica Não lembro Quanto custava Esse opcional Era bem caro Deve ser mais de 3 mil dólares Com certeza Tá com o pneu Da Michelin Interior Não é o banco Do 918 Nem a concha É exatamente esse tipo De banco O banco normal Não é o banco Do 918 Do Spyder Se eu não me engano A cor é Agatha Gray Lindo 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 Eu sei que a gente gosta De falar várias coisas É então Mas isso aqui Bom Você já comentou Tinha 230 230 carros confirmados Não comentei isso E uma lista de espera E uma lista de espera E uma lista de espera Que M13 92 Linda velho 70 carros Na lista de espera Camaro No sangue GT 5.0 Camaro SS 348 TS Versão europeia Nossa Como fica bonita Sem placa hein velho Tira o placa da frente Um Hulk Com LED Do WRX Do farol da americano TT TT O dia que eu vacilei Eu não te passei O vídeo de Interlagos ainda Eu tava tendo o lançamento Do TTS E do RS3 GLE M A3 GL Não ML A GL ainda não chegou É a ML ainda Tem uma lá Não Não falei GLE Falei GL M4 Olha lá aí Celeste FIB A mecânica Galeardo Nossa Esse caso Aleção 3 Opa do carro Ainda deixa uma vírgula Da Lamborghini Que eu tanto titulo Câmbio e Gear Se é um dia dirigir Uma galhada Dessa geração mecânica Eu acho que eu mudo de ideia Não Santo Graal Aqui seria a superlejeira mecânica É verdade A superlejeira mecânica Larga De filme independente Tá em Brasília Não sei Platino Celeste FIB Mecânica V10 5.0 Puta carro Olha o 300 G6 Caralho 300 G6 ZX Esse carro da Paul Esse carro do caralho 350 Z E o Drag Racing Você que mais é japonês Coloca aí no vídeo O que significa isso aqui Eu chitaria a cara de Tiaro Não sei Não sei Roda só que é Volk mesmo Tem que O que que é Não Tá escrito Volk Mas será que é original Nismo Isso aqui Porque tinha opcional da roda O proprietário O proprietário desse carro Tem que estar batendo E tá com o volante Do 350 Z Me deixa Um pouco triste ver esse carro Porque eu não vou ver O Supra de Mil Cavalos Hoje Infelizmente Corvette C6 C6 De entrada Vamos aqui pra esse lado Eu já falo aqui Eu não vou ter um aventador Roadster É a Bianco Canopus Bianco Canopus Eu ainda não consegui um aventador Essa aqui é uma das que estão Com aquele escapamento esportivo De fábrica Acessório Acessório Original Inferior vermelho É que aqui não sei se a GoPro vai enxergar Não, peraí que eu mostro na Acessório Original Tudo de fibra de carbono Aqui o extrator De ar traseiro Difusor traseiro Entrada de ar lateral Também Tem carbono aqui Também É o sistema de som Deve ser Acessório Acabamento de carbono Carbono Essa aventadora É mais completa Ele fez um Não Parecia que ele tinha colocado Aquela sobrancelinha Sabe Não, não, não Essa Carreira 996 Eu acho que são carreira 4 Eu acho que não Carreira 4 Caralho E olha lá E meia Cabrado Qual os cavalos ser esse carro? Cara Eu acho que essa aqui Não tem preparação de motor Eu acho que é só estética Posso estar enganado Se eu conseguir descobrir E foi eu pergunto pra alguém Se eu não esquecer de perguntar Depois eu vejo no futuro vídeo Mas eu acho que esse carro Olha o GT4 preto Que lindo velho Foi nele que eu andei Foi nesse carro que eu andei ontem Freios de ferro né Essa foi a primeira que foi vendida A gente não mostrou rapidamente aqui O que que muda dela No lugar da estrela da Mercedes Ela tem o B duplo tradicional da Brabus Vamos ver aqui em cima Eu acho que esse carro tava na auto Miami Eu acho que esse carro não tem preparação Tem reprogramação Mas eu acho que tem turbina É porque tem turbina Duto de ar O caralho Bom difusor Tem gente Eu não poderia deixar de não mostrar essa roda Acho essa roda linda Normalmente quando elas são fuçadas Eu acho que ela vem com o badge do lado Falando a cavalaria O símbolo da Brabus é vazado Tá vendo Eu achava que era tudo preto Aqui é vazado Vai entrar Entrar a área até no meio Olha que legal Caralho esse carro Aqui né Vamos lá Box de Não Queima Olha Um R7 ou um RS7 Parece um RS7 Deixa ele passar aqui 987 Mark II ML63 aqui do lado Deixa eu filmar aqui R7 do facelift final já É o mais novo Eu fico inconformado com o tamanho do disco de freio desse carro Carreira 4S997 Mark II O 4S geralmente tem aquela história da ligação dos faróis Eles não aceitem licenção com prefeitores Eu acho que ele tá com o escape trocado também Viu Parece um pronopec de som Tá um pouquinho mais pra fora Parece um pronome Aí as marinhas M4 Cara se você tem uma M4 Faz a grade escura assim ó Acho que muda o carro Mas não fala isso Porque se não tudo vai mudar E não vai ter nenhuma É tá certo Não muda então Não muda então Pera aí A 135 mais bonita do Brasil na minha opinião Tudo bem? Da trás tá vindo uma C63 Pré facelift De G500 Cada vez ganhando mais valor Porque o Shelby morreu Por causa do seu vídeo né Não só por causa do meu vídeo É vocês testaram esse carro caralho Ah sim Não Mas não é por conta disso Por causa do Que o Shelby morreu E esse carro tá sendo mais apreciado Que a geração atual Deixa eu segurar agora Não não Deixa eu segurar Quero mostrar o meu carro preferido Aqui ó Olha o Nissan GTR Black Edition Esse ronca no caralho Puta que pariu Puta que pariu Caralho Duas mina no carro Isso Aquela boca que você já paralisou Eu continuo Porsche 911 991 A melhor geração Do 911 De todos os tempos Na minha opinião Uma M5 E34 Mais uma mina dirigindo Pô As mulheres estão virando Petrolheads Velho Caralho E tem uma mina Uma vez aqui no Motorbrit Que veio dirigindo uma M5 E39 Eu falei Caralho Eu acho que era Eu falei Caralho A mulherada Estou virando Petrolhead Da hora 911 carreira S E92 M3 Fudido Dirige tanto a mecânica Quanto o PDK Ou PDK DCT Aliás chama Excepcional o carro De tocada A E46 É melhor Mas esse carro Também é excepcional Mais GT Mais uma Challenge Stradaglia Aqui E aí Rafa Tudo bem? Beleza? Não, beleza Estradaglia É Uma CLS 4 Automatique Olha A Gagliardo Envelopada Essa é bicolore Não é? Não sei Originalmente não sei Olha a placa Puta que pariu Olha a placa do carro Olha a placa do carro Que é do mal Olha a placa Matheus do carro Gal 0560 Caralho Que foda Essa é Galo 24 Ah é Galo 24 Olha que caralho Olha um troller grande Olha uma Raptor Nossa É a porra É a porra do Angler Caralho Ah que seja É tudo dia Eu falei que eu não gosto de picape De pinho Agora esse carro é do caralho E já é o facelift Já o da Raptor V8 6.2 Essa porra Não é a mais nova Mas é o facelift A mais nova acabou de lançá-la A Renace tem dois kits Para esse carro Ela coloca a supercharger Que vira Coloca a Biturbo Que vira Velociraptor Não Velociraptor é a que é fechada Não Velociraptor pode ser assim também Velociraptor é preparado pela Renace E vira Velociraptor Camaro Camaro de novo Mustang Mustang GT Olha a nova O facelift Mitsubishi Lancer Evolution 10 Meu, esse carro 10 não, 9 8 7 Perdão, 7 Nossa, porque eu tô viajando, velho Eu tô falando uma boa Eu tô falando outra Evolution 7 Não, é 7 É 7 É certeza Eu tô viajando, velho Ó, tampa em fibra de carbono Capô em fibra de carbono Caralho, meu Tá foda, hein, esse evento Aquele Evolution 7 Ele era meio imaculado Não sei como é que tá hoje Ele era original, meu Até recentemente Ah, não tá puro, não, meu Foda, né Vamos continuar, vai Senão a gente tá fodido Adorei esse envelope da Raptor Paguei um pau Caralho Paguei um pau Digital Cayman, né Que o pessoal fala Camplagem digital Nossa, lindo, lindo, linda Não gosto de picape Olha o que ele fez Olha o que ele fez lá em cima Não, ele pegou um holofote de estádio Você quer dizer, né Meu Que linda essa Raptor Eu não gosto de picape Mas que linda essa Raptor Saveiro Cross Olha o Wrangler que você me xingou M5 E34 Olha essa grátis dele Que anora Que o cara fez Ah, é Será que ele cortou? Não sei Se cortou ficou bem feita M5 E34 Cadu e o Corny Falam muito bem desse carro, né Bom, tem vários carros que já passaram pela gente Vamos passar rapidamente Tá, vamos passar só Audi e R5 A gente dá a volta Vamos tomar aqui, ó Não, vamos assim A gente volta Porque ali não vai dar bom passar M235 Vocês dirigiram recentemente Puta que pariu M3 Olha a diferença do som de óculos Eu faço aí Um é Interlags O outro é Vocês sabem? É... Caralho Esqueci o nome Não, tudo bem Esqueci o nome Se eu ver na... O negócio tiver o nome na hora Com o Safiri Club Você ia falar Sepang também, não? Não, Sepang é da Audi Cherokee SRT8 Macan S Com essa roda que eu acho que fica legal Essa Macan não é turbo não, velho? Essa roda? Pera aí Não, é turbo por causa do farol, né É? Tá bom Porsche Cayman 987 Mark I AMG GTX A3 A3 Nissan GTR R35 Black Edition É, mas eu tô sentindo um preconceito E aí, Vini? Tranquilo? Não, relaxa Black Edition Olha, olha, olha que absurdo Olha o tamanho Olha o tamanho Do GTR Do lado do... Olha como o GTR A gente fala que o GTR Eu não tô me dando lá Nem no NSX Aliás Não sou, né O carro NSX novo Tomara que tragam pro Brasil Ele tá falando que tá muito caro E ele tá em... A moça, a designer É uma mulher E a mulher é gata Que é indecente até Vamos continuar aqui, vai Podia ser o preto do Senna Ah, lógico O Ayrton Senna também podia tá aqui, né Olha o comentário do outro Ele tá bem espiritual O comentário do outro Não tá puro não Olha o tamanho Brian O'Connor Olha aí, ó Essa escola lá do... Como é? Eu não assisto em português Desculpa Me recuso Olha, ele colocou barra estabilizadora no meio Do que a tirou os bancos traseiros também? Não, mas ele colocou uma barra Isso aí pra ele passar o cinto de quatro pontas também É sério? Não, mas ele não pôs por conta disso, né Fibra de carbono mesmo, velho O que tem escrito aqui? Mitsubishi Motors Evolution Raniard Isso aqui é... Se a plaquinha veio com a peça É uma peça original de performance Pode ser? Uhum Os caras eu não tô vendo que marcacia não Cara, que porra, hein Limão, né NSX Eu só não queria de ter o desgosto de olhar, né Eu só não queria ter o desgosto de olhar e ver que é automático Eu só não olho Não, acho que é mecânico É que tá muito escuro Mas vamos continuar, vai E dá um pra caralho 911 Turbo 911 Turbo 996 Encantador também Bom carro, viu, gente Esse carro é animal Peraí, peraí, peraí A gente vai chegar lá M Ó, a nova FaceLift V8 Vantage S S ou é o 420? Peraí Ou é o S ou o 420? É o S, então? É o Vantage S, então Kine Turbo Cara, que cor é essa nessa galhada? Não, então Ó, e tá com dois tons É envelope Tá com dois tons, ó Ele tá com dois tons de amarelo Não criticando a opção do dono Mas o envelope não é dos mesmos tons Tem um diferente de tom de amarelo daqui pra cá Aliás Não, não vou falar Vai deixar canto Não é especificamente desse carro Vai fazer de outros aí Mas tudo bem Roda Calisto É, a Calisto Que já tinha na galhada SE Eu não gosto dessa roda É a mesma roda que tá na galhada Olha, dois galhada Spyder Caralho, agora que me toquei Sim Mas eu gostei desse envelope, velho Essa aqui é LP É Mas eu gostei desse envelope, viu? Adorei, falando sério Apesar que tá com diferença de tom assim Mas a cor dos dois tons é bonita Sabe o que foi? Me lembrou de hoje? Hum O gelo Orion Da Aventador Não sei se eu tô falando Ah, mas é brilhante o Orion, né? A luz do jeito que pegou Q3 ou Q5 Q5, acho É esse Q5, eu acho Não é esse Q5 Não é esse Q5? Não, não é esse Q5 mesmo Acho que é Q5 Cadillac Cadillac, CTSB Que agora lá fora tá com o motor dos L1 Exatamente Esse carro na versão quatro portas Que eu tive a oportunidade de dirigir Ele é concorrente da M5 E60 Na verdade ele pulveriza Numa reta M5 E60 E se eu não me engano Ele faz tempo menor em North Life também Mas o problema é que O câmbio automático desse carro Esse carro tinha 11 recalls Nossa 3 era do câmbio Só 3 era do câmbio Era complicadíssimo esse carro M4 Bonita Tá passando aqui Moto, Camaro Beleza Outra MGG10 Golf GT O cara se empolgou E colocou o vermelhinho No símbolo da Volkswagen aqui C63 Porque a M3 que eu não dei Tem nem ovo Só o pessoal saber Eu não gostei desse pneu Ele pode ser bom no circuito Mas na rua ele é péssimo Porque você pega uma ondulação Ou um buraco Ele... Ele não Mas ele te joga pra outro... Ele te joga pra outros lugares Eu não gosto desse tipo de pneu Só não... Não tenho dúvida Que no circuito é excelente E deve ser Mas pra rua Na minha opinião é ruim Não gostei Outra CLS Vamos pra cá Porque tem um carro daquele lado Lá depois a gente volta Nossa, o vídeo vai ficar gigante XF isso, pelo tamanho? XJ XJ Esse é sucessor do S-Type A gente tá vendo Não sei se você reparou A gente tá vendo um escuderia preto Mas a gente tá vendo uma 12C vinho Porque é do mesmo dono Não como um cartigo aí Mas Só por curiosidade do pessoal Pô, não tem nenhuma McLaren no evento Realmente não tá tendo nenhuma McLaren Sabe o que tá faltando? Um Sandero RS e um Ubi TSI O Ubi TSI seria engraçado, tê Olha só M3 a Shakir Que eu não te comentei Esse carro a gente vai ser lindo Maravilhoso E eu quero muito andar nesse carro também Um RS3 novo Hot Hat Esse carro Curiosidade Quando ele perde a tração Ele não é que nem os outros Audi Que a tração vai pra frente E o carro sai de frente Esse carro sai de traseira Dá pra fazer drift nesse carro Ele não desliga totalmente o diferencial Mas dá pra você fazer drift Meu, esse carro é um sonho E o S3 já é um míssil Imagina o RS3 Eu sei que você não gosta de BMW Mas entra isso aqui A Futura M2 Ah, tem que ser de tocada Mas provavelmente A M2 vai ser mais tocada Mas Pela primeira vez na história É aquele carro que você Essa geração Tem que ter os dois Porque essas são propostas diferentes Me perguntaram E aí S3 ou M235 Falei Cara, não tem absolutamente nada a ver os dois carros Tem nada a ver 5 cilindros, 2.5 turbo É, exatamente Tem uns vídeos que o pessoal tá fazendo Até aqui em São Paulo Os carros tomando pau Porque os outros carros são bem mexidos Mas ele tá com aquele ronquinho de galhardo Sabe? Que é a metade dos cilindros As 2.5 Olha a RS6 Sabe que é essa da Pitstop Que a gente testou? É, a que a gente testou Da Pitstop Ela mesma Ó Essa Cayenne Eu escrevi no evento Um rapaz mandou um e-mail pro NB Falando que queria fazer uma filmagem A gente vai fazer ainda E eu falei Mas eu te escrevo, né Você quer participar? Ah, gostaria Então marque eles no evento Então aí Cayenne que embala 750 GT 750 Na verdade o documento Ele não tá Cayenne Tá com GT 750 Só mostrar aqui atrás Pera aí GT 750 Original, tá E aí Daniel, beleza? Depois eu te falo com você É isso aí Primeira geração 750 cavalos Que tal Uma caixa Vamos só mostrar aqui a SLS Estamos perdendo várias no país Foi embora uma Black Series também Infelizmente Ainda bem que não vai ser azul Porque a azul não deve ir embora C63 da primeira 911 Black Edition 997 Mark II Eu troco os carros ali Pera aí, pera aí, pera aí É o Black Edition mesmo Não, pera aí que eu já troco com você Deixa eu fazer essa parte aqui Eu troco com você 458 Itália São três Itálias que tem aqui São Aqui da esquerda parece ser o triple strato Vamos ver Chega mais perto 458 Itália Olha, o interior marrom É o interior Chocolato Que eles chamam Roda da 16M mesmo Esse aqui é um TTS Um 370Z Conversível Roadster Tem um se chama Roadster Outro se chama Cabriolet Depende da especificação SLK 200 250 Boxter 987 Perdão, perdão Caimã Olha o Maveco Ah, pelo amor de Deus Sem preconceito O que é isso? Mudou de lugar Que susto Eu falei, ó É mais um NSX Se eu tivesse falado Você ia cair Fala aí Aí, Matheus Mais um NSX no evento Eu sei A roda entregou mesmo Mas se eu chegasse Você ia falar Puta que pariu Vamos aqui, ó 370Z Deixa eu ver se ele tem um mecânico Pera aí Se ele é um mecânico Cara, parece Hein? É mecânico Putz Esse tem um 5 Rebs Que é igual do GT4 Curiosidade pra quem não sabe O GT4 No modo Sport Ele faz o ponto-ataco sozinho Se você tira o Sport Ele não faz Uma adição especial De 40 anos Também não GTR já tinha falado Boxer S Tudo bem É um Mini Da nova geração Esse é um Cor de lançamento Ainda com o PS 458 Spider 453 458 Spiders Bianco Avos Não, é Bianco Avos Diallo Triplo-Extrato Não, aqui parece As duas parecem ser Diallo Pera aí Não Pera aí Tá estranho Isso aqui é mais claro Isso aqui é Bianco Avos mesmo, Matheus Bianco Avos Ele não é branco sólido Mas não é Não tô vendo Perolizado Olha na luz aqui, cara Cara, não é o Bianco Itália Nem o Bianco Fuji Eu não tô vendo Perolizado Bianco Itália Da F12 pra frente Eu acho que é Bianco Fuji A Bianco Fuji não é assim A Bianco Fuji é mais perolado Tá igualzinho lá Esse aqui Cara, sei lá Mostra em tudo É, interior cinza Fez o costura Aqui preto com costura Amarela Deixa eu ir pra trás Aqui não dá pra passar O acabamento em carbono Aqui Ó, aqui é preto normal A diferença, ó Preto brilhante Acabamento Aqui é em fibra de carbono Cara, o Fuji não é assim Só se for o Itália Mas o Itália não é assim também Itália da F12 pra frente Não, mas com certeza tem a 458 na... Tava em linha ainda Quando lançou Pra mim é bem o com o Fuji Cara, as duas são... É a mesma cor da 599 GTO que foi embora Cara, a GTO não é essa cor Pessoalmente não é mesmo Vamos passar aqui, peraí Agora eu fiquei, agora eu fiquei Fiquei caro com esse amarelo aqui O amarelo aqui Parece que as duas são tribo-extrato Não sei, estranho Acho que não Não deve ser diálogo modern É que diálogo modern A gente fala diálogo modern Mas não é a mesma cor da moda Que vai mudando o código da cor Vai aperfeiçoando a cor, né 911 Turbo 996 Isso aqui não é uma Turbo S não, né Não Outro GTR A moda dourada Cayman 987 Mark II Ferrari F400 É um TTS do novo Que eu não tinha falado Tá fuçado já Já? 430 Lindo, hein O que mais que tem, Matheus? Deve ter mais coisa que a gente não viu Vamos andar pra cá Ali, ó Aquela parte de lá A gente não fez Quanto tempo tá o vídeo? Então, uma hora quase 58 minutos Vou soltar numa parte só, viu Olha lá Tô falando, ó Olha a cor Isso aqui é branco sólido, cara Cara Sei lá Tá estranho Não é Aquela lá tem pigmentação Não sei Não sei Isso aqui é sólido Aquele lá Eu tenho certeza que é priorizado Bom, vamos lá Eu vou dar uma olhada depois Na paleta de cor Eu sei que tem uma Bianco Fuji Ou... Não, tem uma Bianco Itália Mas é em Brasília E é diferente a tonalidade Vai tudo bem M235 M235 O que que esse detalhe preto embaixo ele fez? Ou é um pacote tipo GP Alguma coisa assim? Não sei se é pacote, mas... Ferrari 308 Não tinha, não Não é Olha o tijolinho do lado lá Se colocar isso aqui do lado do GTR Aí sim, ela fica pequenininha É, verdade Também É uma Prado? Deve ser M335 M335 Não, é o primeiro, né? Então carreira com roda da Turbo R8 V8 Será que é outro Black Fischer? Essa aqui tá com apêndice em fibra de carbono Caralho Challenge Stradale A gente viu passando naquela hora GTI... Ah, esse é o Kit Oettinger Que ele fica com 280 cavalos, não é? A gente postou uma foto no NB sobre e tal Mostrando esse... Esse carro em... Como fala? Em São José dos Campos Eles estavam com o Kit Oettinger Não fiz o original Pra Volkswagen, né? Pra pra Volkswagen, né? Shelby GT M6 Grand Coupé Ó, uma A45 anterior Vamos funcionar lá Evolution 10 É Evolution? Não, não é Evolution, não É assim, ó O Intercooler É, sei lá Ó, o GTI Oettinger Acho que é 280 cavalos, se não me engano Challenge Stradale Não, aqui não filmou, não É a parte de trás Ah, tá Ah, entendi Tá, entendi Mas a gente vai ter que voltar mesmo Então vamos lá Boxer S981 Outra Iasmarina Não, M3 Iasmarina Pult Olha, a placa de Itajaí de Santa Catarina Cayman M4 Caralho, é só porque eu falei todas que eu vi até agora Eu tô com a grande praia É, tá vendo, viu? Tá vendo já Se só especula no início do vídeo Já parece no final Ah, foi só falar, desculpa Ah, tá RSQ3 Não, RSQ3 Desculpa Aí, ó E Asmarina Cara, essa é a Cintura Meu, são três aqui? São duas, né? E Asmarina Ou ela deu uma volta? Não, aquela é a M4 Ah, tá, entendi Modena 360 Modena Bancos Standard Tá bonita RSQ3 mais uma Azul Cepang Ó, um Subaru GC TT conversível Por aqui Olha, um Datsu 240Z ali Mas a gente já passa já do lado dele X6M Boxster 987 Mark II Carreira 911 É, Carreira S Modena Ah, essa é a mecânica Puta que falhou, sério É a mecânica Pela placa é a mecânica Caralho, velho Raro, hein? Poucas unidades dessas no Brasil Pô, Matheus Olha aqui do lado Mesma coisa, só que essa aqui Tá com... Cara, quantas tem aqui? Com lipe de carbono Estão dando 350Z Queima Queima Ó, uma M6 Meu, não acaba a carro M6 é lindo M6 grau P Tem mais do que 230 carros Porque da outra vez Isso aqui não tava cheio, não Lá atrás tá lotado? Não, né? Eles estavam falando em 200 E tinha uma fila Eles se desesperam, né? M6 é nada Mas vamos chegar lá Vale a pena filmar Essa aqui tava na outra vez Eu acho, né? Ó, um Camaro SCS Não, não importa Sim, ele tava na outra Eu acho que o nono pé Eu acho que você não tava no nono pé Aquele tava, né? Não, eu não fui Eu tava até o lado Tudo lá Olha o M6 e o 30P ali, velho Tudo bem? Caralho, velho Caralho De coleção, hein? Tá, tá Parece uma minha filha Já olhei os integrantes do carro De coleção, já, hein? Caralho Foda Caralho RS6 É um Rally Art, não é? É, Sportback, né? Caralho, que Sportback? Você ficar falando essa bosta Não existe Cara, muito triste Já vi vendedor falando como Sportback Vendedor é um bosta Não é instruído Eu já falei Meu mecânico trabalhou na Bravas E falou o nome do carro É Sportback, né? Aí você entra no site Você procura no Google Não tem Rally Art, tá? É uma pagana Tá boa C63 Olha o GT Cara, tá com freio de cerâmica isso aqui O GT, ele tinha opcional Como freio de cerâmica, né? É uma performance de pobre Desculpa Desculpa Performante de pobre Você é mesmo A gente fala sem pensar É foda Mas é bonita essa porra, né, velho? Eita, que eu pario É Não é protection É protection Resto dele Isso é resto de rico total Nossa O cara comprar um carro dele Tem que estar falido, velho Ô, minha tia Caralho 328 328, sei lá O que é isso? Eu adoro esse carro, velho Eu teria fácil O problema é que Tem alguns absurdos aqui no país Um carro desse tipo 92 O cara perde 70 mil Aí um zero O cara perde 130 Eu falei, cara Não é possível que 20 anos Tenha essa diferença tanto de preço 70 mil Você pega um RX-7 batido Porra Mas é o conversível mais vendido De todos os tempos Eu acho ele bonitinho Eu teria Mas os preços que eles pedem Você acompanha o CarTroton? Às vezes O cara tá fazendo um projeto Do caralho nesse carro Sério? A X6M9 vindo ali Vai dar falta de dúvida Vamos continuar aqui Porque os carros vão passando E a gente pega aqui Mas a gente vai conversando Alguma coisa, né? Você já falou nosso destino? Não, não falei Caralho, você não sabe Que eu sabia disso Eu falei que eu saio na largada Aí um proprietário me convidou Agora eu vou com ele Mas eu nem falei pra ele Meu, você não vai demorar muito, né? Que eu não pretendo ficar muito tempo Posso falar? Vai Nós vamos Quando estamos com o destino A Arasariguama O portal do interior Aqui de São Paulo Ali é a sua segunda cidade, né? Não, não Corta essa parte no vídeo Não, por quê? Corta nada Beleza Nós vamos no Box 54 Pra quem não conhece É um galpão Ah, nós não filmamos aqui, Will Caralho M6 Frozen Merancoupé Frozen Olha isso Olha a duplinha de M235, velho Porra Olha Rapaz É quem eu estou pensando Turbão PDK Olha, dois turbão PDK Outra M135 É que até parece que agora que eu vi a roda Pensei que era a PDK mecânica Ah, o 240Z que eu falei, né? Tá, seu Você tem um Nissan GTR e seu carro vem daqui É Tá, seu Foda ver as origens, né? Cara, no interior dessa porra é azul? É, parece Que foda O que tem aqui na esquerda? O que? Um Smart Crossblade Cara, parece... Você vai falar que é streaming mod de pobre isso aí, né? É, esse carro é assim, ó Cara, tem... Eu acho que é da Prior Design, não sei Uma preparadora que os caras fizeram em Rio 8 com a porta vazada, assim É do caralho o carro Esse carro, ele é todo impermeável Se você for olhar Você pode literalmente entrar na água Lógico que você vai perder o motor É, vai lá Se você for pegar uma chuva Aqui não tem problema Isso aqui é Lamborghini Você aperta, ele levanta assim Lamborghini Smart Crossblade Acho que tem um ou dois no país Só esse ou tem mais um também Cara, parece aquela roda nacional do Verona, não parece? Puta merda Nossa, uma coisa... O carro é legal, mas é o pior câmbio que eu já dirigi na minha vida, velho Já dirigi isso aí Olha, o primeiro Stingray Não, Stingray não, Corvette apenas Nós não filmamos, não Tinha uma M235 Olha, da primeira geração Vamos lá que vale a pena O que? É o Facelift final da última geração Do Corvette É parecido com o do Trulaz O do Trulaz ainda é um pouquinho mais velho Esse é o Facelift final Aqui que veio a origem dos farol de dois do Corvette atrás, ó Filma lá, cara Isso aqui é uma torra de um Jaguar Ali é mais importante pra história O cara vai falar eu e o preconceito Bom, enquanto a gente vai dando mais uma rodada aqui A gente tá indo para Sariguama Tem um lugar chamado Box 54 No quilômetro 54 da Castelo Que é um galpão onde você pode deixar Não filmamos essa aqui Essa aqui não tava Você pode deixar seu carro clássico De coleção lá O pessoal faz a manutenção Começamos com o interior Ó, vermelho e polfinho Ficou feio Não gostei não A26M, gris e o Silverstone Essas vermelhas você filmou aquela leva ali, né? Vamos pra cá É difícil ver um carro desse assim Com a roda original Todo mundo coloca a roda parecida com a Turbo PDK Mas esse carro Ele era opcional Cara, isso é escuderia Isso não dá louco em você não É com capristo Caralho, você mostrou aqui? Sim, sim, aqui eu já comei tudo Cara, vamos fazer o seguinte Vamos parar esse vídeo Isso aí Eu não sei se é o final Bom, você falou que você vai Eu acho que eu vou Mas não deve estar mostrando Vamos fazer o seguinte Eu queria agradecer o Eduardo Junior Pelo convite mais uma vez O Daniel Coratio também Do Motorbido Brasil O patrocinador Master Que um deles é a Mercedes Tatié Que sempre recebeu a gente muito bem Obrigado, Fanim É isso aí Bom, vou repetir de novo rapidinho A gente tem um grupo no Facebook Repetindo para início do vídeo Falar de novo Eita lá, digita esse vídeo no Brasil Vivo Pede permissão A gente autoriza Posta sua foto, seu vídeo E a gente seleciona as melhores E vai para o campo de 2NB Tanto o Instagram e tal, entendeu? Acho bacana porque Eu posso comentar alguma coisa É legal você ver fotos do Brasil inteiro Às vezes o pessoal posta até de fora Eu apoio também Se você é um brasileiro E está morando fora Seja em qual cidade do mundo você está Você vê carros exclusivos Eu acho importante Principalmente por configurações diferentes, né? Posso fazer um comentário Totalmente aleatório Que eu lembrei? O pessoal de Portugal Que segue a gente Eles estão com o Huayra BC Andando em Estoril Essa semana lá A galera pirou o carro do caralho Tem uma pessoa aqui Nesse evento Que andou no Huayra BC Eu conversei com ele ontem É um rapaz do Rio de Janeiro Ah, achei que era o Leone Não, não, não Ele é um rapaz do Rio de Janeiro É um amigo nosso Conhecido pessoalmente hoje Ontem, aliás Para falar a verdade Ele deve estar aí Perguntei da experiência O carro é brutal Depois eu fiquei de conversar mais no evento Mas é legal saber que Teve brasileiro que andou no Huayra BC E vai ter um brasileiro amigo nosso Que vai projetar o sucessor do Huayra Abraço, Álvaro O Álvaro está na... Não está no Giugiaro Mas ele não mandou o currículo lá? Ele mandou Ele foi contratado pela Pagani Mas... Ele vai desenhar um carrinho para nós Ah, tá bom Pode ser Giugiaro mesmo Se fosse o Pagani Sim, foda-se Álvaro, estamos de olho, hein? Então tá bom, gente Vamos acabar aqui Obrigado mais uma vez A gente se vê Talvez mais tarde Ou num futuro vídeo Não, com certeza Eu vou gravar alguma coisa lá E lembrando É... A gente está investindo bastante No Snapchat Para fazer a parte dos... Dos bastidores do evento Então Se você ainda não adicionou Se você ainda não adicionou Vai lá Adicione exclusivos BR2 Bom, está tudo do lado aí Como ele não colocou E é isso aí Vamos tomar um café E cair para a estrada Então tá bom Valeu, gente Um abraço Tchau 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 Tchau